A experiência de barbearia é uma experiência diferente de você fazer em casa. É bonito de se ver uma barbearia, é bonito de se ver um barbeiro trabalhando. O barbeiro é barbeiro não por escolha financeira, ele gosta do que ele faz. Eu acho que é mais do que fazer a barba só. Você vir na barbearia para relaxar. Ter criado um ambiente propício para o homem fez com que ele viesse aqui sem vergonha e sem medo. Aqui é o ambiente do homem. Aqui é o ambiente do homem.